O Brasil está elaborando uma nova política nacional de busca de pessoas desaparecidas e vai criar um comitê para tratar especificamente do assunto. O decreto está em fase final de aprovação pela Casa Civil. A ideia é aproximar órgãos públicos, entidades nacionais e internacionais e a sociedade civil na missão de encontrar quem perdeu o contato com a família. Uma incerteza que não tem fim. O filho da Lucy Leide desapareceu há 12 anos. Felipe, na época com 17, saiu para ir à casa de um colega e não voltou mais. Já fizemos busca em todos os lugares possíveis e impossíveis e até hoje não encontramos nada. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo menos oito pessoas desaparecem por hora no Brasil. O governo federal está trabalhando numa nova política nacional de busca de pessoas desaparecidas e vai criar um comitê gestor para tratar especificamente desse assunto. A política foi dividida em eixos temáticos que visam resolver os principais aspectos do desaparecimento de pessoas e seus impactos na sociedade. Prezando pela aproximação com representantes de órgãos públicos, entidades nacionais e internacionais, mas especialmente com representantes da sociedade civil. Recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou um acordo com a Cruz Vermelha para capacitar policiais e agentes envolvidos na localização de pessoas desaparecidas. Para quem enfrenta uma espera sem fim, fica a esperança por uma resposta. Nesses 12 anos de busca, eu entendo que precisa mudar os canais que existem para que a gente encontre nossos filhos. Eles são a chave para começarmos uma busca e uma busca com vitórias.